Hora de conferir a previsão do tempo e quem conta pra gente é a Samanta Linhares da Somar Meteorologia. Boa noite Samanta. Olá Yasmin, muito boa noite, boa noite também a todos que nos acompanham. A frente fria que atua sobre a costa do sudeste do país, mesmo que de forma muito afastada no oceano, vai manter a condição de chuva sobre o estado do Rio de Janeiro neste final de semana. Nesta sexta-feira tem previsão para chuva, essa chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia, intercalada com períodos mais nublados e a máxima fica em torno dos vinte e sete graus. A partir do final de semana, a temperatura já cai também por causa de uma massa de ar polar que atua sobre o centro-sul do país. As máximas entre o sábado e o domingo ficam em torno dos vinte e cinco graus, também com previsão para pancadas de chuva, mas a partir da próxima semana, o tempo já volta a ficar firme e a máxima na segunda-feira é de vinte e seis graus.